Olá pessoal hoje é o dia de um resumão da semana no nosso canal do YouTube está repleto de conteúdos incríveis e exclusivos para você e para ajudá-los a não perder nenhum deles eu criei este vídeo semanal de resumo onde nós reunimos tudo o que foi acontecido durante os dias um apanhado de todas as curiosidades de redes sociais trabalhistas e previdenciários tudo para você num só lugar né olha só o que tem no nosso canal escolha os vídeos que você quiser assistir primeiro deles olha aposentadoria especial o que é e como pedir cada filho vale um ano a mais na aposentadoria sabia disso mamães aposentadoria por idade online quem não quer fazer aposentadoria sem sair de casa né então esse vídeo tá legal também olha e como somar salários na aposentadoria quem teve mais de dois empregos vai ter aposentadoria maior mas não é só isso não vou explicar um pouco de cada um para você eu sei que seu tempo é valioso e é por isso que o nosso canal foi feito pensando em você com o resumo da semana você pode encontrar os conteúdos com mais facilidade você pode ficar ali vendo tudo e você vai ficar com desejo sabe do que de quero mais vamos lá então se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal viu gente aproveite agora né aí domingão resumão e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos compartilhe com seus amigos e família para que eles também possam aproveitar todo o conteúdo incrível que preparamos para vocês tá ok bom então vamos falar então desses quatro vídeos que já estão no nosso canal para você ter uma palinha do que você quer ver eu vou falar dos vídeos dá uma explicaçãozinha rapidinho para você sobre cada um deles e aí se você se interessar por algum por todos você então já pode ir assistindo no canal eles estão todos já aqui no nosso canal tá então a gente como disse tá te avisando aqui do que é o resumo da semana se você ficar com alguma dúvida você vai escrevendo para gente aqui nos comentários se você quiser falar comigo é fácil tá gente aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp só mandar uma mensagem para gente e a gente conversa com você tá eu e minha equipe estamos pronto para ouvir aí suas histórias suas sugestões de vídeos enfim só entrar em contato com a gente ainda tem as ferramentas que você pode usar para planejar sua aposentadoria né tem a calculadora tem um link na descrição do vídeo o livro louco para aposentar que é de graça você pode baixar também tá aqui na descrição do vídeo além de duas ferramentas importantíssimas a estratégia dos três quilos da aposentadoria e o método da aposentadoria de ouro olha com esses quatro itens essas quatro ferramentas você consegue fazer seu planejamento previdenciário bom então vamos lá eu disse para vocês que a aposentadoria especial o que é e como pedir é o vídeo que tá bombando aqui no nosso canal essa semana né porque ele tá bombando né primeiro que tá tendo um julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre aposentadoria especial né sempre tem um julgamento lá e esse é o julgamento que está acontecendo agora né então nós temos aposentadoria por idade mínima aposentadoria sem idade mínima aposentadoria com direito adquirido aposentadoria especial por pontos a gente fala sobre tudo isso para você e não só o que é aposentadoria especial como pedir também como você pode ter o PPP o laudo técnico das condições ambientais de trabalho que é o LTCAT enfim como você deve pedir aposentadoria na previdência e caso a previdência negue então você pode ir para a justiça ok bom esse vídeo como eu disse já está no nosso canal se você não tá inscrito é só se inscrever mas é só assistir e aproveita dá sua curtidinha tá bom aí nós colocamos um vídeo muita gente falou assim mas isso existe mesmo tipo a mulher que vai trabalhar que tá deixando de trabalhar porque teve um filho fica cuidando do seu filho às vezes ela não consegue se colocar no mercado de trabalho né e às vezes também tem filhos que são adotivos e filhos também que tem alguma deficiência né alguma limitação então esses períodos é com a sensibilidade lá do congresso nacional tem um projeto de lei foi arquivado agora pelo fim da legislatura mas isso pode retomar qualquer momento em que a mulher vai ganhar um ano de trabalho para cada filho que ela tiver porque foi feito um estudo que as mulheres têm filhos pequenos tem mais dificuldade de se colocar no mercado de trabalho e não dá para equiparar e das mesmos períodos de tempo de serviço para aquelas mulheres e e tem um filho em relação aquelas mulheres que não têm filhos e também homens né então essas mulheres ficam mais dificuldades colocar no mercado de trabalho daí porque o tempo é de um ano pelo menos vai valer para fins de aposentadoria na previdência social idade tempo de contribuição então vale a pena assistir esse vídeo ficar ciente disso espaço pode ser dobrado para dois anos se for um filho adotivo ou filho alguma condição especial então é importante que as pessoas conheçam esses direitos principalmente você hein mamãe bom aposentadoria por idade online esse é outro assunto que a gente é é viu que nosso foi um dos vídeos mais bem recebidos recepcionados pelo nosso público é porque depois da reforma da previdência muita gente vai se aposentar só por idade então quer dizer que a a o tempo de contribuição é importante a carência importante inclusive para poder definir o valor do benefício né o tempo é porém é a gente sabe né que muitos benefícios vão ser de aposentadoria por idade só que as pessoas acham que aposentadoria por idade acontece só pelo fato da pessoa ter idade mas tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição e tem vários tipos de aposentadoria por idade a urbana rural e da pessoa com deficiência compulsório já foi 5 né então a gente analisa essa situação no nosso planejamento de aposentadoria por idade online sem você sair de casa qual é a melhor situação e se você deve adotar uma das 6 estratégias para poder ter um benefício melhor aumentar contribuição diminuir contribuição manter o valor que vem sendo contribuído você pode ganhar 2% por ano a mais completo de atividade e se pode também alternar contribuições e até parar de contribuir nessas duas hipóteses se for um segurado facultativo então não você não pode perder esse vídeo já tá no nosso canal aposentadoria por idade online se quiser falar com a gente tem nossa descrição na descrição aqui do vídeo tem o meu WhatsApp tá é só vocês mandarem uma mensagem a nossa equipe vai conversar com você ok bom se você tiver dúvidas sobre isso é bom que você pense também na contratação de um advogado especialista em previdência que seja da sua confiança bom é se tiver alguma dúvida claro escreva aqui pra gente tá bom e aí nós temos o outro vídeo da semana né que cara ficou sensacional né como somar salários na de uma aposentadoria quem teve mais de dois empregos vai ter aposentadoria maior sabia disso o INSS historicamente ele não soma as contribuições ele divide atividade principal e atividade secundária então por exemplo professores trabalham em mais de dois lugares médicos tem várias atividades enfermeiros que trabalham em mais de uma instituição de saúde enfim qualquer pessoa que tenha mais de um emprego pode ser dois empregos um empregado um empregado e um por conta própria dois por conta própria não importa a forma pode mesclar tudo e somar essas contribuições o INSS concedeu muitos benefícios errados porque não somou esses salários e aí neste caso as pessoas podem para quem já aposentou fazer uma revisão agora quem vai se aposentar tem que pensar em já em um planejamento previdenciário para na hora de fazer aposentadoria essas contribuições serem somadas porque aí o benefício vai ser maior você não quer ter um benefício maior então é só somar essas contribuições então olha para você que está pensando em aposentar ou já aposentou e quer fazer uma revisão o prazo de 10 anos já tem que começar a fazer o planejamento previdenciário principalmente se tem mais de uma atividade profissional então olha por exemplo esse vídeo aqui com aposentadoria por idade online aposentadoria especial esta semana nossa tá recheada de novidades tá então eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal curtir os nossos vídeos ativar a notificação tiver dúvida escreva para gente e a gente tá à sua exposição ok quando você vai se inscrever no nosso canal eu não vou nem me despedir de você tá eu vou no meu telefone já vou dizer para você que a gente tá esperando já na próxima semana ou é no próximo dia amanhã porque todo dia tem vídeo novo aqui para você de domingão a gente tem um resumão da semana de sábado a gente fala o que vai acontecer na semana que vem então se você quer saber o que tem na semana que vem o vídeo já tá aqui no nosso canal e aí você pode ser também todos os vídeos que estão aqui ou se inscrever no canal para assistir os próximos toda nossa programação foi feita pensando em você então espero você no próximo vídeo até mais tchau tchau